Episódio 22, nossa galera, sério, tem muita coisa nova, tipo, eu fiz um monte de coisa Nossa, eu quase me confundi nas contas agora E sério, eu peguei e fiquei literalmente jogando em off, mas não foi minerando, tá? E eu construí uma horta gigante, tipo, muito gigante Tá aqui, ó, tá pra cá Ah, que ganhei Eu nem uso essa espada, deixa eu matar um bichinho aqui Trinta de dano, tá bom Tá, aí galera, olha como é que ficou Só que eu não peguei ainda a plantação, tipo, eu não plantei ainda Ficou assim, ó Tipo, eu tenho que ter água em volta, então eu resolvi fazer desse jeito Cara, eu tirei umas coisas, agora tá chato aqui os FPS Dá uma olhada aqui Vinte e poucos, tá estranho hoje Tá, aí Só que eu não consigo pegar isso aqui, gente, tipo, se eu for pegar com a mão vai dar ruim Então eu tô deixando quieto por enquanto Depois eu vou pegar alguma ferramenta Com a mão não sei que não dá Aí eu construí essa estradinha Tem essa estradinha aqui de fora Tá ali em volta Que eu peguei e fiz também com areia E sério, galera Pra conseguir toda essa terra Deu um trabalhão Que eu vou mostrar pra vocês O que eu tive que fazer Deixa eu ver se tem alguma Ah, tem aqui Uma vela Pra iluminar aqui o caminho Ih, ó, a vela apaga na água Nossa Agora sim tá certo Antes não apagava Aí Eu peguei e fiz um buraco aqui, ó Nesse canto Eu fiz até uma torrezinha pra me enxergar E peguei muita terra Olha isso Meu Deus do céu Eu tô até perdido nisso aqui Tipo, é muito trabalhoso Eu consegui muita pedra também Vou deixar guardado lá em casa Ah, é, né Eu mineirei em off então Porque eu consegui pedra Pedra pra cá É quase o minério Quase tudo é vida de pedra Tá Vou voltar pro portal Eu tô com umas coisinhas aqui, galera E hoje, nesse vídeo Vamos cumprir alguma missão Vamos fazer uma coisa muito louca Vamos enfrentar o chefe das trevas Usando o snowman, galera Tipo, a minha ideia é pegar Usar essas Coisinhas que ele tem Pra atacar ele Tipo, o chefe das trevas De longa distância Eu já fiz um teste Tá Mas eu não matei ele Justamente pra conseguir a conquista No vídeo Aí Vamos ver, né Ah, toma aí Porque eu não quero Porque eu Sempre eu Meu Deus Ficar aqui em cima dele Deixa eu pegar aqui O Snowman Vamos pra casa, galera Pegar uma ferramenta Pra pegar aquela plantação ali Eu vou mostrar já no baú A quantia de pedra Que sobrou Sobrou até terra Eu contei errado Sobrou quatro terra E isso aqui foi tudo de pedra Que eu peguei Nossa Tá, aqui não tem muita coisa interessante Era só ali mesmo Bem, isso aqui vai aqui Ah Bem Então, galera Eu consegui mais uma magia de vida E umas umas coisas Coloquei pra arrumar E Eu peguei Tipo, em off Tipo, tudo em off Um monte de coisa Off pra esse vídeo Ficar muito tri A aranha evoluiu O Snowman também evoluiu Tá, ele tava Nível Sei lá Acho que evoluiu sim O Gontar Tá quase nível 40 E Esse aqui não evoluiu Porque ele tá Muito frixoso Ele até morreu Até uma Ele pegou Bugou numa dungeon Ah Tá, já falei Agora lembrei Sabia que tinha feito alguma coisa Eu fui visitar Uma dungeon, galera Eu também consegui Bastante espada Dos anjos Pegando Enfrentando Aquele tentáculo Que eu quero usar Essa espada agora Tipo Eu resolvi usar A espada do nada Eu vou pegar Essas que tão mais verdes Porque senão Eu não vou ter martelo Pra arrumar Acho que essa aí Já não vai dar pra arrumar Já tá arrumado Esse aqui também não vai dar Esse aqui tá arrumado Vou pegar mais duas Aqui Acho que as outras duas Também estão E vamos ver Aí Vou colocar aqui Aqui também Cinco espadas novas Nossa Nunca mais Vou até pegar Ah não Mas se eu pegar uma Vai dar Deixa eu guardar isso aqui Coloquei tudo pra arrumar Né Eu tô sem cela Nossa Esqueci desse detalhe Eu tenho que aumentar Esse meu negócio aqui Vocês vão ver Quando eu for morar no espaço Fazer um episódio especial Morando no espaço Aliás Eu já vou até fazer Uma coisa pra vocês também Pegar e marcar um lugar Galera Pra gente subir até o espaço Tipo Uma escada Digamos assim Porque é muito Muito longe Tipo Se eu for Voando Vai dar um trabalhão Pra mim conseguir As coisas Pra mim conseguir voar Eu acho que vai dar um trabalhão Vou dar uma olhada aqui No craft dele depois Só pra ver O que que eu preciso Pra ir no espaço Tipo Eu já nem terminei as missões Eu já quero saber Como é que eu faço Pra ir no espaço Deixa eu tirar daqui Tinha uma lojinha Uma lojinha aqui Deixa eu ver uma coisa É um jetpack 500 diamantes Ah tá Tá caro Eu prefiro usar os diamantes Outra coisa Aqui no veículos Porque ele é tipo Um veículo E aqui Esses dois aqui Ah Mas vai ser fácil Conseguir fazer Deixar isso pro futuro É né Eu tenho que conseguir Bastante bloco de ferro Pra fazer essas coisas O Mcpeth fazer um dia Também galera Dá muito trabalho Fazer ele Sério Tá então Tô enrolando muito Vamos lá Primeiro eu vou arrumar A cela Ou não precisa Acho que não precisa Nessa Vou usar o snobo Pra derrotar O chefe das trevas Deixa eu ver a missão também Pra gente que a gente Já tá viajando aqui E nossa missão é Ah qual é a nossa missão A coletar pão Pão era Só três coisinhas De Esqueci o nome agora Cadê Mas pior que eu não sei Se é Qual item é né Porque ele não é um bloco Ele não é um item Comida não é um item Ele não é uma ferramenta Nem uma Uma arma Nem um escudo Nem um veículo Nem um animal Nem uma planta Agora Agora me bugou né Como assim Eu nunca fiz pão Caraca velho Eu nunca fiz pão mesmo Nossa como é que Na fornalha Ah faz sentido Eu só consegui Ah mas tá baratinho Hum Legal Eu vou pegar aqui um Como é que eu vou fazer Pra pegar aquele negócio Eu tenho que pegar Alguma ferramenta Se for pra isso Vou ver se essa porcariazinha Aqui vai servir Esse tal de Rui 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 Eu não sei falar o nome Disso aqui Sério Tipo Sei lá O jogo pode estar em inglês Mas eu não Não quer dizer que eu saia Saia Meu Deus Saia pra pronunciar Velho aqui E Tentar ver se funciona Funciona Ah Agora eu entendi Nossa Bem Essa missão aqui Vai ser pra cumprir depois Plantar Ué Eu vou plantar mais Ah Deixa eu plantar aqui Bonitinho Não precisa fazer nada na terra né Acho que não Acho que é só tacar o negócio aqui Que ele cresça E acabou Não vou fazer o pão agora Porque eu não tô afim Olha ali Já tá até crescendo esse aqui Nossa Como assim Meu Deus Tá bom Voltar pra casa Ah agora eu aprendi Tipo Era tão óbvio Que era só eu fazer isso Eu não consigo aprender Os negócios Ainda bem que eu aprendi no vídeo Ainda bem Que doideira Eita Eita O que que tem Alquimista aqui Deixa eu pegar uma coisa Não Aí Vai que a gente tem dinheiro Agora né galera Pior que ele não tem nada De interessante Só comida E olha lá lá ainda Prefiro carne Carne ele dá 5 Carne por 1 real Literal literalmente Chamar o dinheiro ali De real Tá então Já que não dá Para fazer a missão Então vamos Eu tenho que ir lá No submundo Só que se eu for a pé Galera vai demorar Tempão Então eu vou usar Um coisa para recuperar a vida Tipo para os meus pets Também é bom Nem que seja um Levar um Carne eu já tenho bastante Vou deixar aqui no inventar E Guardar essa ferramenta Que se não me ferro Ainda mais eu Que sou bem ferrado Então bastante Com bastante ferro também Pena que não Fiz bastante armadura É né Eu nem uso armadura Que burrice Colocar o coisinha aqui Para arrumar galera Aí eu já volto Pegar aqui de novo Acabou de ficar pronto Só que eu não sei Qual dos lados é Esse aqui Nossa O martelo está Meu Deus Por um pouquinho de nada Vou arrumar esse aqui então Ah já pego o outro também E colocar para arrumar Aqui ó Tá Esse aqui arrumou Tá galera Então vamos lá Tipo Muito aleatório Missão Ó qual é a nossa missão Nossa missão É fazer pão O que que eu vou fazer Derrotar o chefe das trevas Lá do inferno E Tipo A gente nem está acompanhando Muita história né É que eu desculparei Mas é que eu sou meio empolgado Tá então vamos Será como é que eu vou fazer Para ir para lá né Nem eu sei Pô é Mega longe Eu tenho que descer Numa caverna Nem sei onde tem caverna Caverna No português está estranho Ah Vou aumentar os gráficos galera Para a gente enxergar Ah mas eu estou indo 1.0 né Olha como está ficando Legal galera De cima Olha ali ó Nossa Está muito tri Eu não sei o que eu faço Galera Que dá para plantar Alguma outra coisa Eu acho que é só Coisa para fazer pão mesmo Porque as outras coisas Que tu planta Que é aquele esmelão Aquela abóbora também Tipo Nem sei se dá para plantar Ela só vem em bloco mesmo E Praticamente Nem Tu não ganha nada né Porque não dá para comer Não dá para te fazer um Sei lá Pedaço de melancia Não sei Não faz sentido O teu negócio Tu não pode comer né Tipo Nem Só de enfeite Que dá para fazer o negócio Olha lá Eu nem sei se ele Não vai funcionar De enfeite Então eu vou Vou achar uma caverna Aqui para a gente descer Tipo assim galera Meio que eu tive que sair Do dragão Porque tipo Essa caverna aqui Está uma chatice Eu não estou encontrando Lugar nenhum Mas é para descer mais Com o dragão Tipo Se eu sair dele Eu consigo andar mais longe Digamos assim Porque não tem muito espaço Em alguns lugares Eu não vou atacar os bichos Vou deixar ele me atacar Às vezes Não tem problema Eu peguei aqui A espada dos anjos Aqui para a gente Pegar e enfrentar Algum bicho de repente Que pode ter uma bicharada Lá no submundo Que meu Deus do céu né galera Mesmo colocando Mas é que eu coloquei Criaturas mínimas Eu passei para lá Não tinha tanta Tipo Tanta bicharada Assim não Eu passo pelos minérios Mas eu nem pego minério Porque logicamente Eu nem preciso Já que eu não Vim com a intenção De minerar Mas bem que seria bom né Tem aqueles blocos De cristal Tipo aqueles blocos De cristal Para poder Coisar eles Tipo depois Senão fica muito fácil Quem já sabe Jogar no caso né E eu não acredito Que eu vou ter que subir Porque essa caverna Não tem nada Cara Tipo nada nada Deixa eu ver se Ah mas tem um Um abismo aqui Agora achei um lugar interessante Um abismo Hum interessante É mas O objetivo Chegar no submundo Se eu não me engano A gente chega Em menos Nossa Deixa eu ver ali 43 Eu tô acima do oceano Ainda galera Nas coordenadas Eu nem desci Abaixo do oceano Tipo eu tenho que tá Menos 200 E desse jeito Eu acho que não vai dar Pra chegar não Meu Deus Tem que tá em menos 200 Eu não tô chegando Nem no 1 ainda Tipo é muito Muito lá embaixo A não ser Se eu uso aquela Estratégia da areia Pra ver se tem alguma Caverna Que eu posso fazer Tipo um atalho Ou ver Até mesmo dá pra ver Se essa caverna Ela tem Como chegar lá embaixo Meu Deus do céu Ah mas eu tô usando A vela Se eu tivesse usando Uma tocha Ficaria na minha Outra mão Ah não A aranha Nem vem Como Então vamos pegar Aqui e descer Olha Finalmente Ou eu tô indo Pro mesmo lugar Não me disse que eu tô Indo pro mesmo lugar Isso daí é burrice Ah mas agora Eu não tô indo Pro mesmo lugar O ruim é que Eu posso morrer A não ser se eu uso Essa estratégia de inventário Que vocês dizem Eu quase não uso Eu esqueço Cara Essa caverna é muito grande Tem uma baita Provaibilidade De aparecer uma danja Tô com fome Deixa eu pegar uma carga Aí É que eu sou meio Distraído Às vezes Ó Ah agora Agora sim galera Já estamos em menos 64 E a gente vai chegar lá Bem rápido E aqui foi daquele abismo Que a gente desceu Cara Agora eu tô preso mesmo Eu não acredito Mas eu tô quase Em menos 200 De repente se eu fazer Um buraco pra baixo Eu já consigo chegar lá Vai aranha contra aranha Meu Deus Nem deu pra ver o bicho Morrendo Já Credo Nossa Tá muito rápido Tipo Eu vou ter que fazer Um FC Survival Block Star Aqui É Vou ter que fazer Um buraco Deixa eu ver Se eu tenho Ah Mas eu não vim Com martelo Cara Quem é que desce Tudo isso Sem Sem nenhum recurso Pra Pra pegar E poder descer mais É muita burrice Deixa eu ver aqui Ah Mas ele tem Boa aranha Boa Ponto pra aranha Até aranha Tá melhor que eu Ponto pra aranha Galera Tipo Mas eu acho que Eu vou gastar Todo esse negócio Saindo descendo agora E se eu descer Em linha reta Vai dar ruim Tipo Eu tenho que quebrar Dois blocos Não Três blocos É um minério Nem quero saber De minério Nossa Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu fui trollado Não tem a lava Aqui embaixo Pelo amor de Deus Não tem a lava Aqui embaixo Galera Olha que azar Que o cara tem Bem Pra mim não morrer Eu vou usar o albe mágico Mas Essa aí foi demais Depois eu vou até Ver a gravação Onde é que eu tô Pra mim descer Exatamente onde eu fui Por muito pouco Por muito pouco Eu não morri Nossa Eu não acredito Que aquele minério Maldito me enganou Cara É Tipo Já é difícil Descobrir Onde é que tem o minério Bem certinho Embaixo Ainda Quebrei o minério Em cima dele Pra Não Essa aí Ia fazer igual Minecraft ainda Cair na lava Meu Deus do céu Essa aí superou Todas galera Não acredito Que eu Eu vou voltar Pra lá Não Não é possível Meu Deus do céu Bem galera Já tô Bem pertinho Aqui Consegui encontrar Essa caverna Aqui de novo Tive que descer Pra caramba É melhor eu descer Por aqui Foi mais rápido Eu lembro Mais ou menos Eu nem lembrava Dessa coordenada Tipo Eu nem anoto a coordenada Era pra mim ter anotado Aí pelo menos Eu poderia vir aqui Mais vezes Pra ir no submundo Só que eu não lembro De nada Tipo Nada mesmo Eu vou Tipo Por onde que eu tinha Descido aquela vez Poxa Tem lava aqui Hum Interessante Ah tá É aquela construção Já sei Tem uma construção Que tem no Lá na água Que tem lava Embaixo Já chegamos Ah já chegamos galera Aí galera Dessa vez não Vamos errar Pelo menos Dessa vez Agora E se eu tivesse Caído de lá Usando a estratégia Do inventário Eu ia cair na lava Já temos um dragão Aqui pra enfrentar E eu vou mostrar Pra vocês Como a gente ganha De um dragão Facilmente Tá eu vou Tá certo Só que Deixa eu colocar Isso aqui Deu Tu coloca o contário Galera Vocês ganham Automaticamente Literalmente Olha isso Deu Nossa Muito forte Pega isso Não Deixa eu parar De voar E Fazer o chefe Das trevas Aparecer Galera Vou aumentar Aqui o número De criaturas E vou subir Porque senão Ele pode nascer Bem no meu lado E como eu sou Muito azarado Eu não Eu é capaz De isso acontecer Tipo 100% De probabilidade Ah não Deixa eu pegar Aqui Aí Nascer Outro dragão Não Pode deixar Todas trevas Tipo É só ele aparecer E eu deixar ele Meio longe Ficar atacando ele Tomara que ele não Tipo Tem a mania De pegar e andar Pra tudo que é lado Aí como eu sou Muito azarado A maioria das vezes No caso Ele pode acabar Indo Tipo Do nada Querendo ir do lado Onde está o isonuma Tá ali Diminuir o número De criaturas Pra parar De travar Um pouquinho Depois daqui a pouco Ela sobe É só fazer uma limpa Aqui Papá Vou colocar o contato Que não vale a pena É muito Ah não Vale a pena sim Derrota esse bicho Do caramba Aqui Também vou ajudar Tá achando que Vem aqui dragão Cadê Não 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 vai pra lá Cara Opa Meu Deus do céu Cadê o dragão Tá lá em cima Vou derrotar Aquele dragão Maldito Vem aqui Vai dar Eu vou gastar Muito coisa A toa Não Não vai pro fogo Ah que dragão Maldito Desista Eu não vou Atacar ele não Deixar ele lá Eu até posso Ganhar dele Mas melhor Ele é Pra achar quieto Mas vamos ver Não pega nada Cris não Como assim Olha lá galera Olha lá Olha lá Vem aqui Dark Vem aqui Dark boss Ó Ó Ó Não posso aproximar Muito Eu não quero Fazer estratégia Ele voando Quero que o Snoma Derrote ele Pois não O bicho Tá na tua frente Tu fica viajando Cara Nossa 400 de dano Não posso Deixar ele se aproximar Do Snoma Não 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 Vem 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 Não Snoma Nossa Mas meu Deus do céu Snoma é muito burro Cara Pô cara Até Meu Deus Não Ah não deu tempo Galera Meu Deus do céu Mas agora Esse bicho Vai dar desgraça Pra me pagar Eu tô rico Eu tô rico Morre Meu Deus do céu Se não Se não Vou conseguir Perjeto fácil Eu consigo Perjeto difícil Sai Bicho da desgraça Aí Me acertou Pela primeira vez Da vida Eu vou usar Magia Galera Nossa Meu Deus do céu 100% de lag FPS 1 Meu Deus do céu Nem vem Ai Nossa Que viagem É isso aqui Sai Ele acertou Um golpe Meu dragão Tá usando Tá usando A armadura Sério Por que Os FPS Tão baixo Cara Tem árvore Aqui em volta Tem uma árvore Sai Acho que agora O Gontar Vence ele Galera O Gontar Consegue vencer Ele Eu acho Colocar o Gontar E a aranha Vamos ver se a gente consegue Acho que um Deus Vai morrer Vamos preparar Vamos ver Vamos ver Eita Eita Nossa Meu Deus do céu Caraca Nossa Já ganhemos Ganhemos Com certeza Ganhemos A aranha morreu Porque ela Porque o outro Focou nela Nossa Galera Nunca mais Caraca A gente consegue Vencer O Dark Boss Caraca Ele tá muito forte Só que o Gontar É um pouquinho Já ajeitado Eu vou na passagem Vou colocar armadura Nele Eu vou sair daqui Porque eu tô travando Pra caramba Não sei porque Tem tanta bicharada Será pra ter só 10 Tem tipo uns 200 Aqui Deixa eu tirar Todo mundo Some Eu não acredito Meu Deus do céu Tá mano dragão Tá com pouca vida Vamos dar uma olhada Aqui nas missões Tipo Missão Aqui em combate Né Porque o combate Hum Cadê O que eu vou ganhar O spawner Do Dark Boss Galera Nossa Tipo Tamo muito forte A gente derrotou A Aragog E a Hydra Já derrotamos O Tiranossauro Rex O O Dark Boss Volta A Shiva E Também O Ascord já foi Faltou o Dragon Lord Também E o Mate Já é uma Desgraça Que mais Essas aqui São mais difíceis Essa aqui é Mais difícil De todas Tá Então Nossa Esse vídeo Tá muito triste Caraca Eu cumpri uma missão Derrotar o Dark Boss Tipo Nossa Deixa eu ver Quanto de vida Olha Que viagem É essa O bicho Nasceu Ó Vocês tão vendo Ele já tá Indo em direção A Snoman Agora eu vou colocar No outro lado Ah mas eu coloquei Muito perto Aí foi a burrice Tipo O Snoman consegue Vencer ele Sozinho Só que O chefe das trevas Teria que trancar Ele galera Agora que a gente Tem o spawner Tipo A gente não tem spawner Mas a gente tem O craft do spawner A gente pode fazer um Deixa eu dar uma olhada Aqui como é Para a gente pegar E fazer um treinamento Do Do Snoman Deixa eu ver aqui Cadê Ai meu Deus do céu Aqui achei Dark Boss Bah mas a gente tem Acho que a gente tem Bastante osso Um spawner Antigo qualquer E um Isso aqui a gente tem Um lá em casa Que eu consegui dar Matando Se eu não me engano A Hydra O bom né A gente tem A gente vai fazer Um spawner Lá em casa galera Para Um dia Pegar e Treinar com o Snoman Contra ele Só que eu vou deixar Essa história Para o próximo episódio Próximo não Outro episódio ainda Não vou deixar Nem para o próximo Deixar isso Muito depois Que a gente está Viajando demais Tá vamos voltar Para casa Nossa Aqui foi muito doido Eu poderia pegar carvão Tem carvão para cá Tô preguiça Vamos nos recuperar Nossa pobre da aranha Galera Pena que tipo O Gontar ficou distraído Matando os outros bichos Aí a O Dark Boss Ficou atacando só A aranha Cara E a aranha Já tem pouca vida Vocês sabem disso Vamos recuperar ela Vou colocar aqui Deixa eu ver uma coisa Hum Nada de interessante Será que ele dropou Alguma coisa galera Agora que eu fui me ligar nisso Se ele dropou Eu não peguei Mas não interessa Vamos ver se tem outros Para fazer Tranquilo galera Olha aqui Já tem um spawn Dá para dizer Que a gente já tem spawn Eu vou fazer agora Só Para a gente já ficar Marcado que isso aí Vai ter no próximo episódio Galera Galera O próximo episódio Vai ser muito E sério Eu preciso investir muito Na minha magia Eu preciso treinar Galera Sério Eu estou muito fraco Como eu tenho um monte Coração de dragão Vou usar Nem aí Tenho um monte mesmo Hum Bem Vou dar uma olhada Aqui uma coisa Bem galera Nossa episódio Vai ficando por aqui E eu quero que vocês Tenham uma ideia Para mim galera O que eu posso pegar E fazer lá Na minha arena Tipo Eu tenho a plantação Mas eu não sei O que eu posso fazer também Tipo Eu quero construir Alguma outra coisa Que interessante Podia ter uma outra Construção aqui do lado Galera Que eu estou afim De construir alguma coisa Aqui Para a gente usar Sabe que eu não faço A menor ideia O que a gente pode construir Aqui está tipo Uma fazenda A gente poderia construir Alguma coisa legal Ah Mas isso aqui Já vai crescer Se eu ficar aqui Então eu vou ter que Parapoketo Ficar pra cá Bem é isso aí galera Falou Ficar pra cá Ficar pra cá Ficar pra cá Obrigado.